Treino com o amor é muito melhor. Ah, Paulo conhecendo a sogra. Tava tão de boa dormindo, sabe? Aí me acordaram pra treinar, diga. Quatro, cinco, vai, 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 mais uma, mais uma, mais uma, mais duas, mais três. Isso, contrai e segura, segura na contração, isso, vai, segura. Boa. Divagá, Paulo, divagá. Divagá. Vai. Divagá. Isso, contrai e segura, segura na contração, isso, vai, segura. Boa. Isso, contrai o peito, devagar. Estufa esse peito, contrai ele. Peace. 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 Tchau, tchau. Eu vou morrer, então eu posso morrer daqui a uma hora, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, 20, 30, não sei, mas uma hora é certo. Eu vou morrer, e vocês também. Ninguém vai escapar vivo daqui. Então, pior do que morrer, é não viver com medo da errada. Ovos é para comer de manhã, um cuscuzinho, um ou dois, mas comer meio-dia, de noite, de manhã, como é que aguenta? Faz mais, meu filho. Era vicioso, ainda hoje é. Sou nada. Caculinho. Conta as minhas histórias da Paula aqui, olha, minha vida. Aí eu não mandava ele trabalhar mais nenhum. Ia para a escola, me ajudava a fazer... Eu vou morrer, então eu vou morrer, então eu vou morrer, então eu vou morrer. Eu vou morrer, então eu vou morrer.